E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já escrevei, beleza? A gente está aqui com mais um vídeo de algo de estatua e defesa no canal É, gente, como vocês estão vendo aqui, ó O Navy falou, o Navy X Flame, né? E o Fruit aqui, ó Update este final de semana E também, ó Update este final de semana, então é bom vocês fazerem Tudo o que eu vou falar no vídeo Tipo, consegui muito XP e vai sucessivamente E também, aí, nesse Hoje, ele postou em 1h40 da manhã Que tem um personagem Um personagem com 70% de chance de obter Aí, ó 70% de obter em 2 dias só Nas wide no mundo 2 Então, ó O meu inglês é sensacional Start wide A nova unidade com chance de 70% de chance Fazendo aí É Muitas, muitas vezes, aí comenta, gente Qual é, de é, comenta qual é Porque aqui está dizendo, ó On of the Trainer Na rede 2 Tá vendo? No mundo 2 W2 Tá vendo? No mundo 2 Na rede 2 dias Ele vai estar funcionando Então, começou 1h40 Daqui a 2 dias Então, no caso, na sexta-feira Eu acho que passa Hoje é terça, quarta, quinta Quinta-feira Acaba E tem E na próxima update Vai ter Ele vai ser 3W No caso, vai ser de trade Beleza? Então, vamos para o vídeo Vamos falar tudo Sobre essa atualização Sobre o Mandara Sobre muitas coisas que vai vir Nesta update Neste fim de semana, beleza? Pronto, galerinha Já estou aqui, né? Já estou aqui Tá vendo aqui, ó Adventures Mundo 2 Aí eu acho que tem que fazer Em todas as raids, né? Na Farty Raid Na Bizarro Raid Na Shadow Island Na Android Raid Na Legendary Zone E aí vai sucessivamente Claro Tem que fazer Essas raids aí Para conseguir Esse personagem Não sei se esse personagem É meta Não sei se esse personagem É meta para a Story Não sei se é meta Para a Infinity Mode Se vocês já pegaram Comentário nos comentários Mas isso vai acontecer Nessa próxima O final Por que não saiu? Por que não saiu? O que é isso? Então vai acontecer Muita coisa Nessa próxima update Aí desse final de semana Então O que eu digo para vocês Faça muito ticket Muito XP Do primeiro mundo Faça muito Mais muito mesmo Tower Mode E sinceramente Gente Eu recomendaria muito Vocês Fazer aí Essas Aqui Estou na Aqui Está vendo? Eu estou na Isward E é Ideator Só faltam essas aqui Para conseguir zerar As que Os Story Mode Claro Vai vir Outra raid Para pegar o Mandara Para você Dizem que o Obito Vocês precisam Pegar o Obito Para conseguir Fazer O Simplesmente O Mandara E eu não tenho certeza Que estão comentando Muito nos comentários Estou comentando aí Muitas coisas O que é que eu estou fazendo? Estou juntando muito Stardust 1304 Stardust Eu acho que eu consigo Pegar o Mandara Tomara que venha Mais personagens SST E claro Tem que focar No Stapaz O Stapaz Assim que vai acontecer A atualização Depois de 3 ou 4 dias Ele vai tipo Resetar Então galera Logicamente É preciso Você Farma Muito No Stapaz É muito fácil É só usar O GS Autoclick É um Programinha Que você usa Sem macro Você só Grava os movimentos E aí você Só coloca Esse personagem Aqui Que é Ivan Kove E aí você Pode deixar Uns 2 ou 3 dias Farmando Claro Só no PC Se vocês querem No celular Comenta Hashtag Eu quero Para mim Está gravando Como vocês Usar pelo celular Não são Em todo celular Tem Motorola Tem muitos celulares Tem muitas marcas Diferentes Samsung E aí vai sucessivamente E aí vocês Podem fazer Simplesmente E independente Se fazer o Stapaz Para conseguir A Amy E o Eren Porque eles vão Resetar Assim que acontecer A atualização Demora uns 2 ou 3 dias Eles vão dar Em Dead Então não vai ter Como você pegar Esse personagem 7 estrela É meio difícil Pouco provável Que é Mas é muito fácil Você pode deixar Num modo Afecar Então outra dica Importante Claro Stardust É o melhor método De você conseguir Personagens 7 estrela Por que Porque gente Vocês Precisam muito De Stardust Porque vocês sabem O banner Especial Precisa de personagens Aí você clica aqui Especial sumo Aí você quer Não, esse aqui não Esse aqui foi o último que saiu Mas vamos outros Vamos aqui Tipo, eu quero o Gojo O Gojo é muito bom, porque o Gojo é um personagem Team Stop, ele é Blessing Road É um personagem que é Team Alvo, Blind, Prodige E é o Godlike Lineagem e várias outras coisas Tá vendo aqui O Reavale do All, Gilgamesh Então, esse foi o último personagem que saiu Se vocês clicar aqui Outros personagens que vocês podem querer O Luffy Transformação 5, 5 últimas transformações Souls Nat Tech Ok Outro personagem muito bom O Itigo O Itigo, level 7 Quer dizer, você pega 5 estrelas, faz aí a Raid E aí vai conseguindo muito level Dá Prestige, conseguiu muito level Dá Prestige, vai perder algum levinho Algum level básico, mas vai conseguir Prestige, como é que dá? Vai no mundo 1 E vocês conseguem dar Prestige Nos personagens que vocês querem Então, vão fazendo muita Muita Raid E vocês vão conseguir pegar Esse novo personagem Que ele pode ser trade No próximo Quer dizer, não Pode ser não Vai ser No próximo Na próxima update Se vocês querem ajuda Comenta aí Qual Raid você quer ajuda Que eu tenho vários outros personagens Posso mudar meu deck Radicalmente na hora que eu quiser Porque depende do Da Raid Depende da Raid Das Raid Depende das Raid Depende do que você esteja fazendo Aqui vocês podem simplesmente Clicar aqui E fazer Ticket Para ganhar XP Para evoluir seus personagens Então, depende da Raid Depende do Da Toei que você esteja fazendo Qualquer coisa Eu vou estar ajudando vocês Goutlets Outros modos aí Diferentes Story Mode Eu vou estar ajudando vocês E claro Tem também as posições Você pode colocar os personagens De cada Raid Eu vou fazer Essas Story Mode Por que? Porque essas Story Mode Falta pouco Só que demora Basicamente meia hora Vinte minutos Cada Story Mode Então é meio difícil Do segundo mundo Primeiro mundo eu já fiz Então como eu estou dizendo para vocês Eu faço aqui no modo normal Para não Porque eu não preciso De muito XP Que eu já tenho na mochila Então o que é que eu faço? Eu faço no modo normal Só para gastar o Ticket Porque todo dia Nove, nove horas da noite Ele Dá Reset E aí volta ao normal Pronto Aqui Pronto Aqui Clicou aqui Ok Pronto Está vendo? Spind o Ego Esse personagem é muito bom Para dinheiro Para Buff Quer dizer Para Buff Não Para Farm E o personagem Para Slow É o Cataculo Mas eu sempre uso Barba Negra Porque é mais barato E também A Idol Que eu uso muito Que tem outros personagens Porque o melhor Era o Erwin Que é o Aime Mas agora os melhores É Simplesmente aqui Eu uso Simplesmente porque aqui Além de dar Buff Da Farm Para a pessoa Para a galerinha Está vendo? Aqui gente Só dou um preguide Um preguide Só para colocar Ivankov Que é Ivankov Além de ser Chão Ele é Ela é Aéreo Também Aí eu coloco aqui E aqui eu consigo Bastante de dinheiro Aqui eu coloco outro Vamos colocar mais um Ivankov Pronto Vou colocar bem aqui Porque eu tenho certeza Que aqui Pronto 345 500 500 500 Foi Pronto Agora sim Agora é só focar Aqui rapidão Só focar na Spindle Ego E GG Colocar duas vezes mais Opa Pronto Porque ainda não tem o 3x Ainda não tem o 3x Mas isso não Atrapalha em nada Vamos lá Marco Drummond Pronto Coloco O Idol aqui E aqui Já é vitória na seta Porque é só colocar O O cooler É um personagem Muito bom O cooler Ele é um personagem Muito bom E Para vocês ter noção Gente Vou só colocar aqui Pronto Dá uma formadinha Mais uma formadinha 1, 2, 3, 4, 5 Pronto Coloquei aqui 1 Agora vou colocar 2 Agora vou colocar 3 Pronto E aqui não passa nada Por enquanto Nem ninguém E para não ficar tão grande Gente Então a dica é Para o vídeo não ficar tão grande Assim A dica é Hashtag eu Para quem chegou na etapa Deste vídeo Para colocar os códigos É simples É fácil Vamos lá É simples É fácil Coloca aí Anime Rollout 1 Vocês precisam entrar no jogo Lá Eita Cadê Marco Drummond Cadê você Opa Onde é que eu estou Socorro Estou bugado Aqui pronto Aqui formadinha Vai 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 Pronto Coloca sempre O código Coloca aí Anime Rollout 1 E coloca esse código Aqui Tem que use For 6b É bom colocar esse código Ele pode expirar E aí Inspirando Porque ele vai Contar a atualização Fim de semana E fim de semana Inspira Já era A espiral Já era Que aí não vai funcionar mais Beleza Então é isso gente Deixa o like Compartilha Inscreva No canal Ative o sininho Para mais vídeos De Ao Estátua Defense E valeu E valeu